Ok, ok, né, eu não tenho idade aqui nesse show, mas aqui é uma música que a gente toca, geralmente, pra ter uma boa liberdade mesmo, que a gente colocou aqui hoje. Eles falam que se a gente tocar qualquer música, às vezes o pessoal fica boiando, e aqui não, porque o pessoal conhece, sabe o que fala que você vê, sabe o que número que é a música no CD, então, fica a gente nessa aqui. O que é a música? 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 O que é? O que é a música? O que é a música? O que é uma música? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.